Música Longe do barulho das grandes cidades Longe do concreto, do asfalto e da poluição O planalto da Bodoquena, no estado de Mato Grosso do Sul Guarda uma das mais belas regiões do Brasil Um lugar de nome simples, direto, preciso Um lugar chamado Bonito Música Aqui, a 300 quilômetros de campo grande Entre cachoeiras e rios de águas cristalinas Entre florestas de matas preservadas E centenas de diferentes espécies animais Fica um dos mais surpreendentes destinos de ecoturismo do Brasil A Reserva Ecológica Bahia Bonita Música Criada em 1994 dentro de uma área de 80 hectares A Reserva oferece ao turista a chance de conhecer a fauna e a flora da região Através de atividades divertidas e com total segurança Música A Reserva também desenvolve um cuidadoso trabalho de pesquisa nas áreas de biologia e ecologia Além de treinar e capacitar a mão de obra local O rio Bahia Bonita, que dá nome à reserva, é constantemente monitorado E as dezenas de espécies de peixes que vivem por aqui São um bom indicador da qualidade da água Apenas numa área de 800 metros quadrados da nascente da Bahia Bonita Nós já temos catalogados em 5 anos de estudo Cerca de 30 a 35 espécies Normalmente 32 espécies que ocorrem regularmente nessa nascente A gente acredita que possam ter até umas 5 ou 6 espécies que não são catalogadas Mas atualmente nós estamos descrevendo Então uma espécie de lambadria A gente está colocando o nome Como se fosse a certidão de nascimento científica dessa espécie E fica bisbilhotando a vida dos peixes Para tentar entender então como funciona esse ambiente E como ele pode ser conservado Ou seja, usado sem ser distribuído Bisbilhotar os animais é mesmo o melhor programa por aqui Por isso, vamos começar nossa visita com o passeio pelo Aquário Natural Só gostaria de apresentar para vocês a Glaucia Olá, sejam bem-vindos Daqui a alguns minutos nós chamamos vocês para encaminhar para o passeio Fiquem à vontade Enquanto o pessoal espera Vamos dar uma olhada no equipamento que eles vão usar Todo o material de mergulho é higienizado antes de ser usado pelos visitantes Tudo tem de estar limpo Sandálias Roupas Colete salva-vidas Máscara E snorkel Quem nunca utilizou máscara e o snorkel? Não tem problema Mas a gente pega o equipamento Quem nunca mergulhou Não tem com o que se preocupar Antes de entrar no rio Os guias explicam na piscina As técnicas de flutuação E o uso do equipamento Nossa população vai consistir nisso Relaxa Volta de novo Depois da piscina O grupo vai passar embaixo de um chuveiro Para tirar o excesso de cloro Recebido na piscina Um, dois, três Depois da luz O grupo está pronto para entrar na trilha junto com o guia E poder fazer o passeio do Parque Ecológico Bahia Bonita Vamos lá? Vamos O passeio pelo aquário natural É feito somente com guias capacitados E em grupos de no máximo nove pessoas Com um intervalo de meia hora entre cada um deles Tudo em nome da segurança dos visitantes E claro, do rio Para vocês terem uma ideia Do volume de água que sai daqui Onde nós estamos em cima dessa ponte Passa aqui 500 litros de água por segundo Embaixo d'água Onde a visibilidade pode chegar a 60 metros Mais de 30 espécies de peixes nadam ao alcance dos olhos A beleza daqui é para ser vista E permanecer intocada Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da flutuação Agora a gente vai para um outro rio Que é o rio Formoso Que é um dos principais rios aqui da nossa região No rio Formoso, tempo para mais um mergulho E brincadeiras na tirolesa Ou na cama elástica Pausa para repor as energias Depois do almoço no restaurante da reserva Uma boa opção é dar uma volta pela loja de artesanato Ou fazer uma visita ao museu de vida natural Nosso próximo passeio é a trilha dos animais Cercados e protegidos numa grande área de pesquisa de fauna Animais como o jacaré do papo amarelo A ema A anta E até o famoso lobo-guará Podem ser vistos com facilidade pelos turistas Uma das coisas que a gente tem que deixar claro É que esses bichos Eles não são coletados na natureza Eles são animais que Vêm de outros programas de reprodução Em cativeiro Fazem parte de zoológicos De plantel de zoológicos E são permutados ou emprestados Ou mesmo doados Para o Parque Ecológico Bahia Bonita Diversão Ciência E aventura O Acosta Mães Mães Ser Tain Mães Tain